Não tava com essa visibilidade ainda Mas tava estourado no YouTube Só que a gente não acompanhava tanto A gente era mais pra jogar Mano, só dava Free Fire no YouTube E tipo assim Óbvio, né mano O jogo num hype gigantesco E você ia olhar e falar assim Mano, todo vídeo de Free Fire tem mais de um milhão Todos, todos, todos Você fala assim, mano, é bizarro Não, é bizarro o quanto foi febre, tá ligado? Ainda é uma febre? É, mas Eu lembro aquela época que o bagulho chegou pras gameplay mesmo Eu falei, mano Estourou Mas nem o Minecraft foi assim, mano Nem foi É, Free Fire eu acho que quando pegou foi mais que o Minecraft É que o Minecraft É que o Minecraft ele existe há mais tempo E ele é sucesso a todos esses anos Até hoje o Minecraft é muito jogado Muito assistido, mas mano Ó, você via tipo Aí você falou uma gameplay dos caras só trocando ideia Um milhão Foda-se Era o Piozinho Era quem no começo Acho que o Play Hard O Play Hard ele veio de outro jogo Era o Clash, mas ele veio pro Free Fire também Só que os caras O Caio Foi os youtubers que começaram a criar conteúdo sobre o jogo Não por serem bons Mas porque tipo assim O jogo era legal e eles se divertiam jogando E deu muito bom Tá ligado? Só que nessa época aí Eu comecei a jogar Pra pegar global, mano Eu queria focar, treinar Pra ser global Só que aí eu comecei a conhecer o Crush E tal Pelo YouTube E eu via que os caras eram tipo Geral conhecia eles E aí o sonho é Mano, um dia eu quero cair na partida Contra esse cara e tal E eu nunca imaginei que Eu ia jogar com ele, tá ligado? Nem contra Porque o cara ele Jogava a partida ranqueada ali Gravava E é isso aí, mano Só Aí eu falei Mano, não vai ter como O que eu tô jogando aqui diariamente Muitas horas O Crush não deve nem acompanhar muito disso não Só que aí a gente começou a A se destacar dentro do jogo Comecei a jogar em live de streamers Que estavam começando também E mano, eu amava o jogo Eu tava em tudo que é hora Tava ali jogando E teve uma oportunidade Que eu tava com um bico Pra trampar de modelo Tá ligado? Que minha mãe conseguiu pra mim Tipo assim Eu ia ganhar 300 contos pra desfilar, mano Aí ela falou Pô, isso aqui Você sabe que é uma oportunidade Que se você não se dedicar Tal, não se cuidar Porque, mano Na época eu não tava cortando cabelo Não tava Tava Tá ligado? Cheio de espinha Ele ia ficar o dia inteiro jogando E comendo biscoito A mãe dele entrava no quarto assim Mas que cheiro é esse, mano? Ô filho, vai pro banheiro cagar Você tá cagando no quarto É isso aí Há quanto tempo você não vê a luz do dia? Você chegou naquele momento disso mesmo Que eu ia falar de Mano Só trancar dentro do quarto E comendo embalagem de bolacha Prato de badacão Você tava assim já? Sim, mano Na época de global Isso é muito normal, mano Porque se você dormir O cara que tá lá disputando Não tá dormindo E ele tá fazendo ponto, irmão Então você fala assim Mano, não vou dormir, tá ligado? Vai ser a disputa aqui Meu Deus do céu Aí você fica desembolando Jogando, virando e tudo mais Só que aí Nesse dia Eu tinha a oportunidade De dar essa desfilada E eu falei Pô, vou ter que parar de jogar Por causa que minha mãe Arrumou esse trampo Ela falou Você vai cortar cabelo Você vai sair de casa Você sei que isso Você tá vivendo uma vida Vai tomar um sol Pelo amor de Deus Aí eu falei Não, beleza Vai se lavar, menina Aí, mano Eu tava arrumando Tudo pra ir pro trampo Um amigo que jogava comigo Me ligou, mano Falou Mano, consegui a oportunidade aqui Que nós vamos jogar Num time do Crusher E tem que ser agora, mano Eu falei Mano, você é louco, velho Faz comigo não Eu tenho trampo aqui Eu vou trabalhar agora Nossa, no mesmo dia É, mano Que bosta, mano Aí eu falei Mano, não dá Não vai ter como e tal Porque eu ia ser reserva, tá ligado? Tinha chance de eu nem jogar Mas eu sabia que eu era bom E que, mano Às vezes os caras que estavam No time dele Podiam ser bons Mas eu sabia que eu tava Com potencial pra estar ali Falei, mano Não vai dar Minha mãe vai me matar Eu duvido que você não jogou Mano, mas ainda mais Vai pra ser reserva Falei, mano Não vou Você não foi? Valeu Caralho, 300 Contei a mãe dele falando Eu ia pro 300 Mas, mano Eu comecei a arrumar Mas na hora que eu comecei a arrumar Ô, Mítico Ele já tinha largado a marca Você acha que É, já tava Foda-se Já tava Aí eu recebi outra ligação Falei, mano O cara que ia jogar com ele Não tá em casa Não vai conseguir jogar E a gente precisa de você Precisa jogar titular com ele E é você que vai passar A cara do time Era um campeonato Mano, era um campeonato De youtubers E cada um ia escolher o seu Só que o crush é tipo Chamou um amigo meu E, mano Meu amigo falou Pode deixar que o resto do time Eu monto Que eu tenho contato De quem é bom E aí ele me ligou E falou, mano Você vai jogar titular Você não vai ser banco Você vai jogar titular E você vai passar a qual do time Vai tá tendo transmissão No YouTube Vai tá tendo tudo Falei, mano Fudeu, velho Eu não vou pra essa parada Que minha mãe arrumou, velho E aí eu falei, mano Então que horas que vai começar? Ele falou, vai começar agora Falei, então Se eu jogar as duas primeiras partidas Eu tenho que ir embora depois Aí ele falou, mano Tá bom Você vai deixar na mão É a oportunidade do seu ouvido Falei, beleza Mas, mano Eu joguei as duas partidas Eu amassei, velho Joguei as duas Jogou muito Eu já tava atrasado Eu amassei pra caramba E falei, mano Tô atrasadão Tem que sair Muito prazer te conhecer Cresça, eu sou fã Valeu, boa sorte pra vocês Tchau Sai do... Não, mas também sai com maior coral, né Mano, que eu saí, velho Que eu te falei Se minha mãe descobrir Que eu matei Porque era um desfile, mano De tipo, da parada de terno Lançamento de terno Se eu não fosse A mulher ia falar assim Eu nunca mais chamo seu filho Que irresponsável Eu falei, mano Não, tem que ir Aí eu fui Cheguei atrasadão na parada E eu peguei o Uber, mano Que tipo assim Não tava chegando Na época o Uber não tava tão estourado Eu acho assim Pelo menos na onde eu morava E aí eu peguei o Uber Black E o Uber Black custou tipo 90 conto pra chegar lá E eu ia ganhar 300 Aí eu já Menos 90 conto Falei, que nada a ver Que eu tive que fazer aqui 30% já foi Cheguei lá Mano, não comi antes Então tinha que comer Cheguei na hora do evento Esses eventos é caro pra caramba Pra comer, velho Salgadinho pra 35 reais Falei, mano Não é questão de ser mão de vaca Mas isso aqui Não vai dar no orçamento Muito cara de bosta Era mais Vale a pena eu tá lá jogando Mas não, mano Deu tudo certo No final aí acabou Os desfiles e tal Cheguei em casa E aí eu fui ver os comentários Todo mundo Mano, esse Coringa é muito bom Coringa é muito bom E já era Coringa? Já era Coringa Porque o que acontece? Meu nome no jogo era Victor Aug De Victor Augusto Sim Só que quando eu comecei a pegar global Os nick era tipo assim Roll this roll That is wrong Os nomes difíceis, né, mano? De Fling of Flingers É, mano Eu falei, porra Preciso de um nome Aí na hora tava passando Esquadrão Suicida Aí tava o Coringa Eu falei, você Coringa Porra, mas você escolheu Logo o pior Coringa, mano Mano, mas tipo assim Não, não Do Esquadrão Suicida é ruim, mano É, mas... Mas o nome é foda O nome é bom Qual que é o melhor Coringa? O melhor é o que se matou Infelizmente O do hospital, você não lembra? Batman Begins? É desse? Não, não é Begins É o... É o Joking Cavaleiro das Trevas, né? É esse Lembra? Que ele sai vestido de enfermeiro E o hospital explode Que ele vai e faz assim Acho que ele dá uma... Dá uma olhada pra trás Ele dá uma canetada No braço do mano Dá uma canetada no punho do mano E depois enfia a cabeça do mano assim Mas você curtia o Coringa Ou você tava passando Você falou, ah, vou botar Coringa Coringa é o nome foda Mano, eu vi uma parada Que era a história do Coringa na época Que me chamou a atenção Mas não pra, tipo Ter o meu nome de Coringa, tá ligado? Só que na hora que eu vi lá O Esquadrão Suicida Eu tava com o negócio de trocar o nome Falei, vai ser Coringa E aí diversas vezes alguém pergunta Pô, por que Coringa? Tem alguma história por trás disso? Aí eu... Você odeia o Batman? Não Só eu tava assistindo o filme Você é vida louca? Nada, mano Eu tava... Eu tava desfilando de terno Nossa Preciso juntar ele e MC Cauã, mano Nossa Caralho, então foi assim que nasceu o Coringa Você viu o bagulho Ah, Coringa da hora Só coisa aleatória, mano Só coisa aleatória E aí depois que eu joguei essa com o Coringa, mano Passou dois, três dias Eu vi que muita gente tava comentando Pedindo no canal dele pra ele jogar com a gente de novo E aí ele foi e chamou a gente pra jogar com ele, mano Eu falei, nossa, mano Não é possível E aí desde então, tipo Se tornou ídolo e amigo, tá ligado? A gente começou a jogar mais junto E aí eu comecei a chamar ele mais pro meu lado De tipo, treinar, tá ligado? De jogar a parada pra... Pra... Pra ser global Pra ter ranqueada Porque ele tinha muito potencial, mano Ele jogava na iPad Ele jogava assim, tá ligado? Mano, tem uns caras que jogam estranho, mano Já vi uns caras que jogam... Não, iPad é estranho demais, mano Não, mas já vi uns caras, Mítico, que... Sei lá Normalmente você usa o indicador E no máximo o dedo médio aqui, né, mano? Você fica aqui O dedão... Tem gente que joga meio torto assim, mano Com o teclado assim, ó Não é assim O teclado assim Aí fica assim, mano É isso mesmo, mano O cara já sai da cadeira É Parece o... É foda Stephen Hawking É difícil Não, mano É você, é foda Mas tipo assim Nessa primeira partida Ele já olhou e falou Mas tipo assim, mano